e aí bebê fala comigo tá onde eu tô pai tá ligado falei ah vou ligar pro moleque aí pra ver não não tá só os caras aqui ó não outro nível pai esquece demorou tamo junto só não posta nada ainda tá não posta nada vamos anunciar amanhã eu acho agora que eu tô tô quase indo você você foi embora e tal aí ele até ficou meio bravo né ele falou pô queria poder jogar contigo fala família palmeiras que é o Maurício é muito feliz e honrado em estar aqui é espero poder entregar um futebol muito bonito com muita dedicação com muita raça e que a gente possa conquistar grandes coisas juntos tamo junto